A Suma Sunonomi é uma Akuma no Midu Diplogia, que permite ao usuário criar, controlar e se transformar em areia à vontade, transformando o usuário em um humano de areia. Foi comido anteriormente pelo Ardo de Crocodile, e também é conhecido como a Baroque Works do Senhor 1, ou Mr. Zero. Os seus poderes foram mostrados pela primeira vez, mas não totalmente explicados, sendo usados para secar uma flor em um copo durante a ligação entre o Crocodile e o Sanji em Little Garden, e também o poder dessa fruta foi finalmente mostrado em uma batalha entre a tripulação do Crocodile e o Pupo. Essa fruta permite ao usuário gerar, controlar e transformar em grandes quantidades de areia. Uma vez transformado em seu elemento, o usuário pode deixar ataques físicos normais e projéteis não feitos de pedras, digamos assim, né, areia do mar, pedra do mar, passarem pelo seu corpo para evitar danos, como a maioria dos loguias podem fazer. Ou até mesmo voar ao redor, transformando a sua parte inferior do corpo em jatos de areia fluidos, dando-lhes uma enorme vantagem em defesa e mobilidade durante o combate ou a perseguição. A areia também se torna a principal forma de ofensa do usuário, manifestando-se em forma de lâminas de areia que vêm em vários tamanhos e formas, tempestades de areia destrutivas que são transportadas pelo vento ou concentradas em um ponto e até poços de areia movediça que afundam aqueles presos por eles no subsolo. Essas técnicas são reforçadas em poder e alcance em um cenário desértico, onde a areia é abundante e pode se misturar com a própria areia do usuário para aumentar o alcance dos ataques. Além do controle e elementar básico, a fruta exibe a capacidade única de absorção de líquidos, permitindo ao usuário desidratar qualquer coisa com a qual ele entra em contato e até estender esse efeito ao seu entorno imediato, transformando-o em um terreno baldio. Essa habilidade geralmente é mortal para qualquer organismo vivo, fazendo com que plantas e animais murchem e morram de desidratação, além de fazer com que matéria mineral se desfaça em mais partículas de areia para o usuário manipular. Além disso, o crocodilo pode até detectar outras substâncias localizadas dentro de um corpo de areia, como rios subterrâneos e usá-los para sua vantagem criando armadilhas de areia movediça. É uma das poucas frutas do tipo logue que podem neutralizar naturalmente sua própria fraqueza, tornando-se ainda mais forte em áreas desérticas, onde a água é quase ausente. A principal fraqueza dessa fruta, ou desse poder, é a exposição a líquidos, especialmente a areia do usuário fica sólida quando em contato com líquidos, até mesmo sangue. Isso evita que a areia se disperse e assim anula temporariamente o corpo intangível do usuário devido à areia grudada. No entanto, esse aspecto do poder da fruta parece inconsistente em relação ao tipo de líquido utilizado e como entra em contato com eles. Por exemplo, o crocodilo foi mordido pelo Luffy quando ele estava encharcado de água, mas não sofreu nenhum dano da água ou da saliva do Luffy. E também uma ocasião que o fez se transformar em areia foi quando a Vivi o atacou, mesmo que ele estivesse bebendo vinho momentos antes. Fora isso, os usuários também são afetados pelas fraquezas padrões de uma Akuma no Mi. O crocodilo afirma ter dominado a Summa Summa no Mi ao ponto da perfeição, sendo capaz de moldar a sua areia em uma variedade de formas semelhante a armas e se transformar em areia reflexivamente sempre que atacado de repente. Por causa dessa última razão, o crocodilo raramente teme alguém que não tenha meios reais de machucá-lo, frequentemente chamado de seus esforços de fúteis, pois ele simplesmente os deixa tentar o máximo possível e, por exemplo, foi uma habilidade provada, mais uma vez, durante a guerra de Cimera e Marineford, quando Doflamingo cortou a cabeça do crocodilo enquanto ele estava distraído, um movimento que não prejudicou ele, o então ex-seor da guerra. Ele faz grande uso do seu gancho de Liga de Ouro em conjunto com seus poderes, sendo uma das suas principais formas de combate corpo a corpo, pois ele se transforma em areia, se aproxima do seu oponente e rapidamente se reforma para balançar o seu gancho neles. Além disso, o crocodilo mostrou transformar seu braço em areia para estender o alcance do seu gancho, como um método para captura e golpe de longo alcance. Ele, no entanto, aparentemente não pode manifestar o efeito desidratante da fruta através do gancho, afirmando especificamente que apenas sua mão direita regular é capaz de tal façanha. Sobre umas técnicas que ele já usou, uma delas é a espada do deserto, onde ele transforma sua mão direita em uma lâmina solta de areia em movimento rápido, e então esfaqueia o chão, estendendo ele ao longo do solo como um torpedo, dividindo qualquer coisa em seu caminho, incluindo a própria terra, através da erosão extrema e focada criada pela lâmina de areia, que é forte o suficiente para cortar um homem ao meio. Quando ele usou isso em cima do palácio do Recobra, o ataque também gerou uma onda estática que ocorreu com a lâmina, quase atingindo o Luffy no processo. Também ele possui o girassol do deserto, que o crocodilo cria outra lâmina de areia solta de sua mão direita com a espada do deserto, e como a própria espada do deserto, ele esfaqueia o chão, fazendo com que a areia e a área à sua frente desmoronem. No entanto, um poço gigante de areia movediça será formado, com a areia sendo levada por rios subterrâneos, que ele pode detectar, e qualquer coisa presa no poço será sugada e enterrada viva. Esse ataque só pode ser feito em conjunto com o terreno desértico. Já o Duna de Areia em forma de crescente, onde o crocodilo balança o braço direito para frente, deixando um rastro de areia em forma de crescente atrás dele. Qualquer coisa atingida por essa trilha é instantaneamente roubada de toda a umidade por causa da capacidade de desidratar do crocodilo. Já o Tempestades de Areia, onde ele convoca um enorme tornado de areia e o envia em fúria. Uma vez que essa tempestade de areia cresce o suficiente, nem mesmo ele pode parar. Uma variação disso é vista quando o Crocodile ataca a tripulação do Pupo, que com ele mesmo, como o Epicentro, ele faz uma tempestade de areia que pode sugar a água de todas as coisas vivas e aparentemente é capaz de quebrar o aço. Outro uso é enviar pessoas voando com essa técnica, como ele fez com muitos piratas que interferiram em suas tentativas de matar o Barba Branca, bem como enviar o Jimby e o Luffy para fora do Almirante. Já o Secagem, que é o Crocodile coloca a mão no chão e usa sua habilidade de desidratar para secar uma enorme área ao seu redor, transformando ele em um deserto. Quando ele faz isso, também pode fazer com que a área ao seu redor desmorone e também causa a morte de inimigos infelizes. O Morte Terrestre, que é uma versão extremamente forte da Secagem, que ele não apenas seca o solo, mas tudo e qualquer coisa sobre ele, incluindo pessoas até edifícios, todos os quais são transformados em areia se estiverem em contato constante com o solo. A velocidade com as quais essas coisas secam também aparentemente aumenta. Já o Prisão do Deserto, onde ele agarra alguém com a mão direita, então ou ele escolhe secar a pessoa rápido ou devagar, ele consegue drenar a umidade do corpo com a sua habilidade. Isso os deixa em um estado murcho e aparentemente sem carne. Já a areia, chamado de Tempestade de Areia Pesada, o Crocodile reúne uma massa rodopiante de areia extremamente densa em sua mão, depois a arremessa em seu oponente, causando uma enorme onda de choque no impacto. A Espada do Tesouro Adamantino do Deserto, que é uma versão alterada do Espada do Deserto, onde ele cria várias formas de lâminas sólidas com as quais as bordas ficam em forma de leque em vez de uma grande lâmina feita de areia. Essa é a única vez que o Crocodile formou objetos sólidos de areia, embora um golpe suficientemente poderoso o destrua à volta com a areia. No oitavo filme, em vez de ser quatro lâminas sólidas, esse movimento é mais como duas lâminas de serra circular que são menos sólidas. O Grande Espada do Deserto, que é uma versão alterada e aprimorada da Espada do Deserto, que, enquanto a Espada do Deserto forma uma longa lâmina de areia subterrânea, que corta tudo no seu caminho, a Grande Espada corta o inimigo com uma lâmina de areia ascendente que enrompe do chão com maior velocidade, pois nem mesmo a Kano foi capaz de evitá-lo. Parece que essa técnica não viaja pelo solo como a primeira, mas vem de um ponto específico dele, como ele usou no campo de gelo do Aikiji. Os poderes de areia do Crocodile se tornam inúteis quando em contato com qualquer forma de água, mesmo sendo gelo. Até então todas as técnicas que a gente conhece do Crocodile, caso tenha deixado alguma pasta, coloca aqui nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!